Para que serve uma novela? Primeiro temos que ver o que significa o nome. Novela. A palavra vem de novelo. Um novelo de linha, por exemplo. E você vai desenrolando aos poucos a linha. A novela pela mesma forma. Na verdade, novela trata-se de livros. E quando você vai passando página por página do livro, você vai, então, desfazendo o novelo. Você vai desvendando o novelo. O que nós comumente chamamos de novela, na verdade, é a telenovela. Uma evolução da radionovela. E para que serve, então, a novela? A verdade explícita é que ela serve para nos distrair. É uma boa distração. Afinal de contas, nada melhor do que após a janta preparada, do que após a casa arrumada, nada melhor agora do que depois do banho tomado, sentar no sofá da sala e assistir a uma boa novela. A verdade explícita, portanto, é essa. A novela serve para te distrair. Ficar distraído vendo a novela é bom? Não. Não é. Porque enquanto estamos com o sentido voltado para um divertimento, para uma distração, podem estar armando muitas coisas por trás de nós. Quem pode estar armando? Os próprios produtores, o governo, o sistema, os donos da emissora e tantos outros. Essa distração não é boa por si só. Mas a pior notícia não é essa. A novela não serve para distrair. Essa é a verdade explícita, mas ela não é importante. O importante é a verdade oculta. A novela serve muito mais do que só para isso. Ela serve para poder te impregnar um tipo de conceito, modificar um tipo de conduta, transformar um tipo de sociedade e ela serve, o pior, para te alienar, te condicionar. Os perigos de uma novela na sua casa são muito maiores do que você possa imaginar. E desse vício da novela, ninguém escapa. Não tem branco, não tem negro, não tem baixinho, não tem alto, não tem homem, não tem mulher, não tem religião, nada. Ninguém escapa desse vício terrível. O vício de assistir novela. A novela, a durabilidade dela, então, não depende da audiência. De maneira nenhuma. A durabilidade da novela depende do interesse ao qual os senhores do mundo têm naquela novela. Se uma novela dura, em média, sete meses, essa já está no ar há dez anos. Ou mais de dez anos. Essa não sai do ar. Qual é a novela? É a que atinge diretamente a um público muito interessante, porque é o cidadão de amanhã, ou seja, o jovem de hoje. Essa novela se chama Malhação. Por que que Malhação não sai do ar? Porque é um dos fortes instrumentos do diabo. Você sabe quem é o diabo? Que alguns chamam de satanás, de demônio, de capiroto, de coisa ruim e de tanta coisa ruim.